Um médico foi preso em flagrante em Jundiaí. É até difícil acreditar no que ele fez. O doutor roubou a carteira de um paciente dentro do consultório. O ajudante-geral Christian Caetano da Silva sentiu dores e procurou o Hospital São Vicente de Paulo. Foi atendido por um clínico geral e saiu do consultório sem a carteira. Ele foi apalpando que eu tô com dor na coluna, ele começou pegando as minhas pernas, subiu mais pra cima na altura onde tá a carteira, chegou a empurrar ela pra cima, entendeu? Na hora, só que eu jamais ia imaginar que ele tava arrancando a carteira do meu bolso. Ela foi encontrada por um sargento da PM numa área do hospital restrita a funcionários. Estava com os documentos, mas sem os 170 reais do paciente. O médico foi preso em flagrante, mas pagou fiança de 10 mil reais e vai responder em liberdade. O médico Newton Nery Feudripe Filho, de 65 anos, já tinha três passagens pela polícia, uma delas por tentativa de furto. Agora há pouco, o hospital de Jundiaí devolveu o dinheiro ao paciente e informou que o contrato temporário do médico foi encerrado.